Olá, amigos e amigas da educação, os professores e professoras de Mato Grosso e do Brasil. Acabamos de ter uma grande vitória aqui no Senado Federal. O Senado restabeleceu o relatório original da Câmara dos Deputados, garantindo 100% do Fundeb para o ensino público no Brasil. Nós tivemos grandes avanços. Uma das poucas boas notícias nesse ano de pandemia foi ter transformado o Fundeb na Constituição em um fundo permanente, passando de 10% para 23% o repasse da União. Só que esses mais de 10 bi de acréscimo que foram dados com uma mão seriam retirados com duas mãos se nós tivéssemos aprovado o relatório que veio da Câmara dos Deputados. Agora o projeto volta e vai ser agora nesta quinta-feira votado na Câmara dos Deputados. Agora o esforço, a pressão e a bola está com vocês. É importante que vocês façam pressão na Câmara dos Deputados, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós continuaremos a garantir o 100% do Fundeb para o ensino público no Brasil.